Agora que a corrida, estou indo E os animais usavam no esforço, agora é que todos eles aplaudem a violência em jogo, agora é que eles picam os cavalos, violando todas as leis, agora é que eles passam ao assalto e fazem-no por qualquer preço, agora, 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 tu és um cavalo de corrida, agora é que a vida passa de facha, e paraíso é, agora é que soube deste massacre, é a doutrina sem ninguém, agora é que perdeste o juízo, as sugaras de cantar, agora é que é que é lá que já fiz, procurando abrir passagem, agora, 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 tu és um cavalo da brincadeira, ah, lá? bapapapapapapapad Tchau, tchau. Agora, 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 tu és um cabalo de cordida. Tchau.